Você está querendo começar na edição de vídeo? Eu acho que sim, porque se você clicou nesse vídeo, é bem provável que você queira entender mais sobre a edição de vídeo, não é? Eu espero que sim. Antes de explicar um pouquinho mais sobre onde começa a edição e onde termina, eu queria que você entendesse mais o que é a edição de vídeo, porque vai que você está pensando, é verdade, eu não sei não o que é edição de vídeo. A edição de vídeo, de forma bem rápida para você entender, basicamente são duas coisas. Você remover em algum vídeo alguma coisa que você não quer e você colocar mais coisas que possam enriquecer, melhorar o seu vídeo ainda mais. Quando você tem essas duas coisas, você tem a edição de vídeo. Entendeu o que é edição de vídeo? Entendi! Então vamos agora para algumas etapas que são importantes ao longo do processo da edição de vídeo. Depois do giro! A primeira etapa da sua edição de vídeo, na verdade, é uma coisa que você pode ou não fazer e seria legal que você fizesse, que é roteirizar. Que é você basicamente definir um roteiro para tudo que você vai fazer na sua edição. Ué, mas como assim? Isso aí está meio confuso, hein? Imagina que quando você vai fazer a sua edição, que etapas você vai fazer. Por exemplo, primeiro você vai trazer os arquivos? Ou você vai primeiro ajustar o seu áudio? Ou você vai primeiro colocar a sua música? Ou você vai melhorar a sua imagem do vídeo? O que você vai fazer? Então depois que você entende um pouco da edição, você estrutura qual caminho você vai fazer na sua edição de vídeo. É claro que isso não acontece assim da noite para o dia. Às vezes demora algumas edições para que você entenda o seu fluxo de trabalho. Mas é legal você definir um roteiro para você saber qual é a sua jornada ao longo de uma edição de vídeo. Você gostou, né? Tipo uma ondinha assim, uhul, onda, onda, olha a onda. A segunda coisa que é um pouco interessante de você fazer antes, né, de você começar a sua edição de vídeo. Bom, enfim, tem a ver com a edição de vídeo, mas faz parte do processo. É você organizar. É organizar? O que é isso? Seria basicamente você definir os arquivos que você vai trabalhar e começar a colocar em pastas. Porque quando a gente faz edição de vídeo, a gente não tem só vídeos. A gente tem vídeos, tem áudios, tem imagens. Às vezes você tem animações, às vezes você tem efeitos visuais. E é legal de você separar isso em pastas, porque isso vai facilitar o processo da sua edição de vídeo. Geralmente, quando eu faço as minhas edições de vídeo, eu gosto de usar pelo menos três pastas. As pastas de vídeo, áudios e a parte de animação. Isso eu já falei em outros vídeos, por isso eu não vou falar mais nesse vídeo. A parte número três da edição de vídeo é quando você começa a fazer os seus cortes. Cortes é realmente o que a palavra quer dizer. É você tirar fora as coisas que você não quer. Então imagina que de repente eu fiz o começo desse vídeo e aí eu apareci falando Ah, você quer fazer a edição de vídeo? Aí eu faço uma segunda vez. Ah, você quer aprender a edição de vídeo? Aí eu posso escolher qual das duas partes eu vou fazer. Ou seja, qual ficou o menos pior? Aí eu vou remover essa parte que eu não quero. Então as partes dos cortes, basicamente é isso. É onde você realmente vai deixar aquilo que vai ficar no seu vídeo final. É mais você tirar aquilo que você não quer. É claro que uma outra coisa que geralmente eu faço quando eu estou fazendo as edições dos meus vídeos é já tratar o meu áudio. Então eu pego o meu áudio, que eu gravo aqui no meu microfone, e eu dou uma melhorada nele. Nossa, mas como é que você faz isso? Então eu já expliquei isso neste vídeo aqui, que eu falo como eu faço o tratamento dos meus áudios. Se você quiser, não precisa assistir agora, mas você pode deixar salvo para assistir depois desse vídeo. O que você acha? Ainda falando da parte de cortes, né, que é essa parte número... Que é a parte número 3. Existem dois tipos de cortes que você vai fazer. Ai, tá vendo? Agora tá ficando muito difícil. Não, calma, só para você entender a ideia. A primeira é você definir o que vai ficar no seu vídeo. Então aquilo que não está muito legal, você simplesmente tira fora. Só que aí você faz cortes mais precisos. Cortes principalmente para remover pausas muito longas. Por exemplo, se eu estou falando alguma coisa, e entre as coisas que eu estou falando, eu não estou fazendo absolutamente nada. Então eu posso tirar esses momentos, sabe onde eu fiquei falando ali, e fiquei repensando, respirando. Coisas que não agregam para o vídeo, que não vai trazer nada de bom. Eu simplesmente tiro isso aí. Tudo isso fica na parte de cortes. A parte número 4, que eu estou quase perdendo as contas, é a parte onde eu vou fazer os adicionais. Tem vários nomes que você pode colocar nisso, mas eu gosto de chamar assim, porque é a parte onde eu coloco tudo aquilo que eu acho que vai melhorar a minha edição de vídeo. Por exemplo, eu estou fazendo um vídeo aqui falando com você, certo? Certo! Só que aí imagina que eu quero colocar um efeito sonoro, algum efeitinho quando eu mexo o braço, ou algum efeito de explosão, ou alguma coisa que vai melhorar aquilo que eu estou querendo fazer. Então é nessa parte que eu faço, depois dos cortes. Além dos efeitos sonoros, é a parte das músicas. Porque é legal de colocar uma musiquinha de fundo, para dar aquela sensação mais confortável para quem está assistindo. Claro, nem todas as partes precisam ter música, mas a música muitas vezes dá aquele clima interessante. Além disso, eu gosto de fazer aquele tratamento de imagem, porque a imagem, quando geralmente você faz a filmagem, não é das melhores imagens, né? A imagem está tipo isso aqui, ó. Aí eu vou e dou aquela melhorada, para a imagem ficar mais interessante. E por último, mas não menos importante, às vezes eu coloco algumas animações. Como talvez eu tenha colocado nesse vídeo, o que são essas animações que aparecem aqui na tela, né? Alguma coisa escrevendo, ou algum elemento aparecendo. Então essas são algumas coisas que eu faço nessa parte praticamente final do processo da edição. Então a edição mesmo entra na parte dos cortes, e depois essa outra parte que eu faço. Antes de terminar, a gente tem a parte número 4, Oxe, tô louco. A parte número 5 e a parte número 6. A parte número 5 é conferir aquilo que você fez. Ah, não. Não fala para mim que depois de você fazer a sua edição de vídeo, você tem que ficar conferindo. Então, você não tem, né? Você não é obrigado a nada nessa vida. Mas é legal de você fazer, porque se tiver algum erro, ou alguma coisa que você ainda pode colocar no seu vídeo, é nessa parte de você conferir o seu projeto. É, mas e depois, assim, para terminar o projeto? Para terminar, a gente entra na parte da renderização, que é quando você pega tudo que você tem no seu projeto de vídeo, e transforma em um vídeo lindo para ser assistido. Essa é a parte final, que é a parte da renderização. Agora que você entendeu todo esse processo, essa estrutura para edição de vídeo, talvez você deva clicar neste vídeo aqui, que eu mostro 5 dicas para você editar os seus vídeos muito mais rápido. Clica aí, ó. 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 Clica aí, ó.